Olá, eu sou o Afonso Franco, trabalho com costura e bordado. Estou aqui de novo com vocês no APTV, com o maior prazer. E hoje eu vou apresentar para vocês uma clutch, uma clutch bem transada, uma coisa bem legal para você. Ela é toda colorida, ela é toda feita com retalhos, eu tenho certeza que você tem resíduos em casa. Então, para nós confeccionarmos, tome nota dos materiais. Para fazer a clutch, você vai precisar dos seguintes materiais. O molde, uma tesoura para tecido, tesoura para arremate, desmanchador, pé de máquina para zíper, mosquetão, alfinetes, retalhos variados, tecido para base e tecido para forro, zíper. E lógico, para deixar a sua clutch mais consistente, você vai usar o feltro. E máquina de costura. Para começarmos, você vai usar o nosso tecido de base. Aqui estou usando um tecido, ele até não é 100% algodão, ele é misto. Mas você pode usar algodão cru, você pode usar tricoline, você pode usar... Só não usar malha, mas usa um tecido de fibra natural que é melhor. Ou então misto, tá? Você vai usar alguns retalhos. Eu tenho certeza que você tem uns tecidinhos em casa que você vai cortar em tiras, mais ou menos 5 cm a 6 cm de largura, que encaixa direitinho no seu molde da sua carteira, ok? Então, aqui eu vou costurar na minha base, que eu tenho aqui já cortado, é um retângulo que cabe direitinho no meu molde, olha, tá vendo? Cabe direitinho no meu molde, então eu já cortei com sobra e vou começar a aplicar as minhas tiras no viés. Então, nós começamos aqui, olha, a costurar. Passe uma costura, que é simples. Não se preocupe ficando as pontas pra fora, porque, lógico, nós vamos cortar. Então, a primeira tira eu vou costurar com a costura e com o tecido pra fora, eu não fiz, não costurei do avesso. A segunda tira eu vou posicionar direito com direito e vou costurar aqui, olha. Se você não tem muita prática, coloca os alfinetes pra não sair do lugar, assim você vai ficar mais segura. Eu já costurei a minha segunda tira e viro aqui. Você sabe que, se você quiser, você pode passar o ferro pra ficar bem sentadinho, ou então você passa a unha, ele vinca direitinho. E assim sucessivamente. Você vai colocando as tiras, aí você vem com uma outra aqui, o processo é o mesmo, posiciona direito com direito, e assim por diante. Você enche a sua base com as tiras que você cortou. Pra dar um acabamento bacana, você pode fazer aqui, entre as faixas costuradas, com pontos decorativos. Ou a mão, ou na máquina. Aqui na minha máquina, eu tenho um ponto decorativo. Aí é legal você usar com a linha contrastante, porque o legal é você ter liberdade de usar a linha da cor que você quiser. Não precisa ser necessariamente a linha da cor. Veja bem. Aí você vai costurando. Inventa, gente. Fica lindo. Tá vendo? Aqui eu fiz um ponto decorativo da minha máquina, que ela vai ficar assim. Ah, esqueci de mostrar pra vocês. A tira toda costurada fica assim, olha. Tá? E aí, eu vou passar o ponto decorativo entre as faixas, né? E vou posicionar o meu molde aqui, ó. Prender com alfinete. E corto. Corto a volta toda. Eu tenho aqui uma peça já cortada. Então, ela vai ficar assim, olha. Aí, o que é legal é o seguinte. Quando você for colocar o ponto decorativo, eu aconselho você colocar o feltro. Até usei, olha, pra mostrar pra vocês, até o meu feltro era retalho. Está vendo? Aqui tem uma costura. Eu emendei um no outro, porque não dava. A tira que eu tinha, não dava. Pra mostrar pra vocês, eu fiz propositalmente. E vocês podem usar resíduos e tudo pra fazer essa clutch. Então, eu costurei, fiz uma emenda. Coloquei as minhas tiras com a minha base sobre o feltro. Que ela ficou assim, olha. Pus o molde. Você pode tanto riscar ou cortar direto. E ela vai ficar assim. Tá pronta pra ser montada. Você vai fazer isso duas vezes, porque você tem o lado da frente e o lado das costas da bolsa, tá? Então, nós vamos posicionar o zíper na minha carteira, certo? O dentinho, tá vendo? O dente onde fica mais grossinho. Em contato com o seu tecido. Direito com direito. Já cortei o meu forro também. Você posiciona o molde e cortei o forro, tá? Você posiciona o forro e você alfineta e vamos passar uma costura. Lembrando que você tem que usar um pezinho de zíper. Isso é muito importante. Caso você não tenha, você pode usar o pezinho da máquina normal. Mas é mais difícil por causa dos dentes do zíper. Você pode, às vezes, costurar torto e pegar nos dentes do zíper. Com o pezinho da máquina especial pra zíper, isso não acontece, tá? Olha aqui. Eu já costurei, tá vendo? O meu zíper com o forro. Agora, eu estou fazendo o acabamento pra que o forro fique sempre fixo. Pra quando você abrir e fechar o zíper, ele não mastigar. Então, você passando essa costura, é muito importante pra que não aconteça isso. Fez isso, eu vou posicionar outra parte. Então, vem o forro aqui embaixo. E a parte de cima, eu vou costurar. Alfineto, costuro com o pezinho de máquina. É o mesmo processo. Então, agora, eu tenho os dois lados costurados. O meu zíper já está com acabamento. Tá vendo? Tá vendo o forro e a parte da bolsa. Nós vamos costurar a nossa bolsa primeiro. Notando que você tem que casar aqui igual o petioque, olha. Aqui, não pode ficar torto. Então, aqui eu já tenho a bolsa costurada. Agora, eu vou costurar o meu forro no mesmo processo. Você vai ter que deixar uma abertura aqui no meio, pra que você possa desvirar a sua clutch. Ok? Então, você dá um retrocesso aqui, vem, vem, morre aqui. Não pega no feltro. Você morre bem aonde você terminou. Do outro lado, a mesma coisa. Retrocesso, vem, termina aqui, retrocesso. Ela já está pronta a sua carteira pra ser desvirada. Aqui, eu já fechei. Eu estou com o meu forro aberto. Aqui, ó. Aí, você coloca o forro, ajeita com a sua mãozinha, assim, ó. Tá? Pra ficar cantinho com cantinho. E está praticamente pronta a sua clutch. Olha que beleza. Fica linda. Agora, eu vou ensinar pra você fazer a tira pra você colocar no cursor do seu zíper. Então, a tira também tem 5 centímetros de largura e tem um comprimento de 30. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai passar no ferro, dobrando ao meio. Aqui. Aí, você volta. Você dobra as laterais, coincidindo, batendo bem nesse vinco do meio. Ok? Aí, você vem aqui, coincide também. Dobra ao meio. E vai pra máquina de costura. Então, você faz isso. Isso. Dobra ao meio. Tá vendo? Olha. E passa uma costura que vai ficar assim a minha tira. Olha. Fica uma cinta. Ok? Então, agora eu vou posicionar o meu mosquetão. Coloca as duas pontas aqui. Dobra. Vira essa ponta pra dentro, ó. Ficando dobradinho. E passa uma costura. Dá o retrocesso umas duas vezes pra selar essa dobra. E o seu mosquetão vai ficar assim, ó. Tá aí a sua clutch pra você dar pinta. Gostaram? É legal que ela é super prática, que dá pra você tanto ir na balada, ou que tu deixa na sua bolsa. Pra você usar no seu dia a dia. Eu adorei fazer essa aula. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo, Vânia. É um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Ah, alguma dúvida? Liga pra mim, 011-5579-5417. Ou então, www.ateliaserenissima.com.br Um beijo!